Pessoal, segundo e último vídeo aqui da nossa exposição Camiseta das Seleções da América do Sul Preparando já para o nosso segundo encontro internacional de colecionadores de camisas Que vai ser dia 22 de junho no Passeio das Águas em Goiânia Dessa vez a gente está convidando, está trazendo um grupo de argentinos Um grupo de argentinos colecionadores Vamos continuar mostrando a camisa Eu já mostrei algumas, já falei para vocês que a gente fez a curadoria dessa exposição Muito sobre a Argentina e o Brasil Essa camisa de 97 usada pelo Canidia Nosso carrasco da Copa de 1990 Aqui uma camisa da Seleção do Peru usada pelo guerreiro, um amistoso Em 2017 O número é aveludado, hein gente? Muito bacana, eu gosto muito dessas umbros Essas umbros peruanas, guerreiro Nossa, que número pesado, deve pesar mais do que a camisa Aqui uma Argentina 98 Da Copa da França Patistuta Também número aveludado, grosso Olha o detalhe Fio de ouro Listra azul e preta Aveludado, bacana Passando para o lado de cá Mais uma seleção do Paraguai Essa, inclusive, é minha De 2010 De loja Outra camisa do jogo Do Antigua da Globo Endo Usado no amistoso Antes Da Copa do Mundo Aqui nossa camisa, claro Não podia faltar a nossa camisa A camisa dos colecionadores Com os nossos patrocinadores Novo Mundo Na manga Record TV E atrás Superbola Aqui uma camisa usada em 2014 E autografada Pelo Neymar, né? Quem não conhece A assinatura do Neymar Essa Essa belezinha aí Mais uma camisa minha Seleção do Chile 2010 Ou 11 Ah, eu tenho minha etiquetinha E aí A gente sabe que é 2011 Ah, eu tenho muito orgulho Dessa camisa Também da minha coleção Uma Lecoque original Da Copa, se eu não me engano Em 1990 Maradona, né? Vejam como que era o escudo O escudo era Meio mal feito, né? Lecoque esportivo Já está amarelado, está vendo? É, gente Flocado, né? Aveludado E o número Esse número parece umbro Né? O número 10 também Todo Aveludado Colômbia, né, gente? Meu ano Colômbia 2017 Também é minha Do Neto também é minha Essa também estava na exposição Que a gente fez Do primeiro camiseiro Que a gente fez Neto 2014 Que a gente fez Lá em São Paulo Seleção do Catar Nike 2015 Também de jogo É a marca do Catar Já toda meio detonada Venezuela 2017 Minha Meu nome aqui? Está aqui? Tem que ter o nome Para valer Um evento todo Profissional É todo Bem plotado Bem feito Soares Também de jogo Minha Parece que tudo é minha Mas não é não É porque eu só estou falando Que as minhas São as que eu Tenho Tudo fala as minhas É isso aí A gente vai ter muitos Vídeos ainda A gente vai ter Exposição no dia 22 A gente vai ter 15 dias de festas A gente tem Um evento para a imprensa Logo mais Que eu acho Que eu vou colocar também Mas é isso Nossa exposição Segundo Camiseiros Encontro Internacional De Colecionadores De Caminos É isso aí Muito obrigado Obrigado